É... Tá legal, hein? Deixa eu fazer ela, pô. É... Alguém aí já viu o clipe da música Eu Tô Tei? Faltou um steel guitar aí, meu caralho. É, gente. Essa música vai pra também a gravação do DVD Pedro Pólex 2015. E o cara vai dar o Reginaldo Reginaldo. Vem direto. É mais ou menos assim. Quem não conferiu, depois vai lá. Eu Tô Tei Pedro Pólex, tá? Vocês podem conferir dia 24 de abril. A Imarilha também da gravação. Mais ou menos assim. A partida é triste demais. Eu Tô Tei. A saudade machuca demais. Oito meses eu Tô Tei. É. Eu Tô Tei. A saudade machuca demais. E eu Tô Tei. E Deus, o que eu falo, e nunca mais, sozinho ou nunca mais Eu me não vi ao lado, me quero dar, assim, assim, eu quero morrer, me arraso Nossa história ainda vai agalhar, onde eu vim chato à mão, eu não vou ganhar A canção, 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 canção Eu quero que todo mundo, sabe, cantar essa música. Eu queria que vocês cantassem com a gente. Eu queria ouvir vocês cantando um pedacinho dela. Eu queria ouvir vocês cantando um pedacinho dela. Eu queria ouvir vocês cantando um pedacinho dela. Garaça, 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 garaça. Ah! A música que ele deixou. Filho da mãe. Ah! Esse cara do agarça pra fazer o tal do Gaitaça que até ensaiaram aí. Entendeu? Tão doente! Tão doente! Tão doente! Mentira! Vem aqui, ó! Cadê a sinta aqui? Cadê a sinta? Ó! Fez aula de gaitaço, tio! Tá ok, vai! Esse é o nosso maestro do Rio Grande do Sul! Gaúcho, tio! Né? Vão ver se sai o gaitaço, tio! Tão doente! Tão doente! Bandaça ao faviço! Essa música! Vai ser gravado e vai ter feito o canal antes de 2020 Vem pela mão e tá caindo, diga assim Nós pegaremos, nós beijamos Cheguemos aqui e sempre o primeiro Nós pegaremos, nós beijamos Cheguemos aqui Que sim, eu vou te ver E aí, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Agora eu vou passar por um pouco Eu vou relaxar Eu vou deixar aqui, eu vou passar por favor Eu vou deixar aqui Eu vou passar por um pouco Eu vou passar por um pouco Já me esqueci mesmo que você nem viu Não sei se é a mais que�� ver Eu me embora E vi com o pedaço que você tem Eu acho que eu quero te ver Daí, pecar Como eu quero De novo um beijo, seu muito gostoso O jeito que se faz é carinhoso Por isso eu quero, sou bastante Como eu quero O cheiro de algo que vem chegando Trazendo o seu corpo Um só pra mim Como eu quero De novo um beijo, seu muito gostoso O jeito que se faz é carinhoso Por isso eu quero, sou bastante Como eu quero O cheiro de algo que vem chegando Trazendo o seu corpo Um só pra mim A igreja inteira Um beijo, beijo, beijo Quem conhece Pedro Baiolex tem histórias pra contar Porque a gente também sabe amar E são os sonatos demais Quem sabe, canta que eu quero ver Escreva O que eu te sei Esquece o que eu te sei Esquece o que eu te sei E pra contar O que eu te sei Eu comecei De uma vida que eu vivo Não pode apagar Noite, 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 vem atrás O cheiro que me tira mais Do seu corpo Do seu corpo Foi ele Noite, noite, vem atrás O cheiro que me tira mais Do seu corpo Do seu corpo O que eu vou te sentar Dá o seu, nesse instaço seu, valeu histórias pra curar Te dizer, eu vou vencer, de uma vida que o livro não pode apagar Noite, noite, vem atrás, o cheiro que me tira mais Do seu futuro, do seu futuro Noite, noite, vem atrás, o cheiro que me tira mais Do seu futuro, do seu futuro É tão difícil de explicar, de mim, mas não dá pra negar Noite, noite, vem atrás, o cheiro que me tira mais Do seu futuro, do seu futuro Noite, noite, vem atrás, o cheiro que me tira mais Do seu futuro, do seu futuro Noite, noite, vem atrás, o cheiro que me tira mais Te dizer, pra você, nesse instaço seu, valeu histórias pra curar Obrigado, gente E o campeão é em Piracicamano Mas é o seguinte Quem gosta de voto em final não entrou pra nós Subindo